Ação de bancada, quer falar, João? Deputado. Sr. Presidente, o deputado acabou de pedir que esse plenário repudiasse a exposição de artes plásticas, Queer Museu, no Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que eu repudio a burrice, a falta de repertório, a falta de sensibilidade artística e a incoerência de pessoas que querem censurar em pleno século XXI as expressões artísticas. Que desconhece Cândido Portinari, que desconhece Ligia Clark, Volpe, grandes artistas que estavam nessa exposição. O que está acontecendo com o Brasil é um surto de burrice, de estupidez e oportunismo eleitoreiro de canalhas hipócritas. Hipócritas, é isso que está acontecendo. Sr. Presidente, um minuto, V. Exª, se me conceder. Orientação de bancada. Eu gostaria só nesse momento, lamentavelmente, repudiar as palavras do deputado João Iles, pessoa que eu respeito. Não se pode dizer, deputado João Iles, que é um grupo de burros, que talvez V. Exª não seja tão inteligente como aqueles que querem proteger a sua fé. V. Exª está zombando do nosso Cristo, da nossa fé, daquele que deu a vida por nós. Não pode uma meia dúzia de homossexuais acharem que devem zombar da fé do povo brasileiro. Nós não aceitamos. Nota zero ao Santo André. Nota zero ao Santander. Santander, este banco, que também só aproveita da família brasileira, vive na praça explorando através de seus altos juros. E agora pega o dinheiro da Lei Rouanet e, infelizmente, pega pra esculhambar a família brasileira. Por que que não pega esse dinheiro? E agora pega esses 800 mil e dê a uma instituição que trata de crianças que foram abusadas sexualmente. É isso que precisaria ser. E respeite as pessoas. Respeite as pessoas nos países. Eu peço, como o deputado Jean Wyllys foi citado, eu peço a ele apenas que use, apenas, pra que a gente tenha um debate que não fique reiteradamente trocando ofensa, por favor. Eu não mencionei o tal deputado, mas queria lembrar pra ele que é preciso fazer debate com verdade e com honestidade intelectual. O Ministério Público já se posicionou... Vamos respeitar o deputado, por favor. Obrigado, senhor presidente. É assim mesmo. O Ministério Público já se posicionou dizendo que não há apologia de nenhum tipo naquela exposição. Se Cândido Portinari faz... Se Cândido Portinari faz apologia... Deixa ele falar, deputado, por favor. Cada um tem o direito de ter uma opinião aqui. Só precisa respeitar o colega, apenas isso. Não. Apenas respeitando o colega, pode ter opinião divergente. Quem usa peruca não tem sensibilidade estética mesmo. Vamos lá. O Ministério Público já disse, já deixou claro, que não há apologia de nenhum tipo naquela exposição. Nem a pedofilia, nem a zoofilia. Se a gente tivesse que falar em apologia, nós teríamos que tirar o crucifixo daí, porque é uma apologia à tortura. Afinal de contas, o crucifixo... Obrigado, deputado. O crucifixo é um instrumento de tortura. Jesus morreu torturado. Estaríamos, então, fazendo apologia à tortura ao colocar o crucifixo ali. As pessoas precisam ser mais inteligentes, interpretarem obras de arte, em vez de ficar vociferando hipocrisia na Câmara dos Deputados. Obrigado.